Por não verificar hipótese de flagrante ilegalidade, o ministro Og Fernandes indeferiu o habeas corpus com o qual a defesa de um fisioterapeuta buscava reverter a decisão judicial que o impediu de ir a Porto Alegre para ministrar curso na última sexta-feira dia 7. Acusado de perseguição em contexto de violência doméstica, o fisioterapeuta foi alvo de diversas medidas protetivas decretadas pela justiça em favor da ex-namorada, como a proibição de se aproximar da vítima e de frequentar locais onde pudesse encontrá-la. O juízo também impediu que o ofensor saísse da comarca onde vive, no interior de São Paulo, sem prévia autorização judicial. Apesar das restrições, o fisioterapeuta solicitou autorização de viagem para proferir curso em Porto Alegre, onde mora a ex-namorada. O ministro Og Fernandes destacou que em decisão liminar, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que o fisioterapeuta não esclareceu se é possível realizar o curso de forma remota e que a própria vítima se manifestou contrariamente ao deslocamento. Além disso, consta que o local onde ocorreria a palestra era a universidade onde a vítima tinha vínculos acadêmicos. Para o TJ, a ida do ofensor para Porto Alegre poderia colocar em risco a integridade física e psíquica da vítima. Em razão desse contexto, o ministro considerou prudente aguardar que o TJ julgue de maneira definitiva o habeas corpus antes de eventual intervenção do STJ. Tchau, tchau.